Vai fazer a prova do Banco do Brasil e não sabe nem por onde começar na matemática? Então vem comigo, que esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira, e nesse vídeo eu trago mais uma aula dessa série maravilhosa Como Aprender Matemática no Banco do Brasil. Essa é a parte 6, e a gente vai quebrar tudo agora. Dois avisos antes da gente começar. Primeiro, baixe o material da aula, que está aqui na descrição do vídeo. Baixe o material pra você ir acompanhando, resolvendo. E também, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Você vai vir aqui nos assistir e vai dar o primeiro passo pra decolar. Agora vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui na hora de resolver qualquer questão que nós ensinamos pros nossos alunos lá no nosso curso é usar o método dos 50, cara. Usa o método dos 50 a teu favor. Como assim? Usa o método dos 50 a seu favor, Renato. Galera, se liga. Agora, você vai pegar aqui, ó... O método dos 50. Você vai sublinhar. E assim que você sublinhar, você vai identificar. E aí você já resolveu 50% do problema. Por quê? 50% do problema consiste em você identificar o que ele quer. Vamos lá. Progressões aritméticas são sequências numéricas nas quais a diferença entre dois termos consecutivos é constante. Cara, isso daí ele está dando a definição. A sequência está ali. É uma progressão aritmética que possui... Ele quer a quantidade de termos. Galera, se liga. Por que eu sei que ele quer a quantidade de termos? Porque está escrito aqui. E eu também estou diante de uma questão de progressão aritmética famosa PA. Agora, se liga no grande bizu que eu vou te dar. Toda vez que pedir para achar o número de termos de uma PA... Cara, é muito simples. É só você fazer isso aqui. Dá PA. Vou botar dá PA. Número de termos dá PA. É só você fazer isso aqui, ó. Dá PA. Muito simples. É só você fazer isso. Você vai... O número de termos a gente chama de N. Tá bom? O número de termos nós chamamos de N. Você vai pegar o último cara... Menos o primeiro. Vai diminuir da razão e vai somar 1. Show? Então, é sempre assim, ó. Número de termos de uma PA. Você pega o último cara... Diminui do primeiro e soma 1. Show? Sempre. Sempre assim, Renato? Só toda vez. Último menos o primeiro. Sobre a razão mais 1. Então, vamos lá. Quem é o primeiro, né? O último. O último é 71. Vamos achar o número de termos. Tu vai fazer uma linha. Quem é o último? 71. Menos o primeiro, que é 5. Sobre a razão. Renato, eu não sei o que é a razão. Razão é aquele número que está sempre aumentando ou diminuindo. Tá bom? Então, a razão é aquele número que está sempre aumentando ou diminuindo. Nesse caso aqui, a razão é 3 sobre 3, mais 1. Vai matar. Tudo bem? E assim vai que vai. 71 menos 5 é 60 e 6, dividido por 3, mais 1. 66 dividido por 3, povo lindo, isso daí dá 22. Então, o valor do N vai ser 22 mais 1. 22 mais 1 dá 23. Então, essa PA tem 23 termos. Acabou. Simples assim. Marca o V da vitória. Letra D. E bora aprender. Show? Essa é a sua resposta. Não precisa se estressar. É só fazer isso e ser feliz. Maravilha? Tudo lindo, né? Então, agora vamos para a próxima. Próxima questão. O número natural é divisível por... Aí você... Meu Deus! Ah, já sei. Repete a base... Calma aí. Repete a base de soma dos expoentes. É só se for multiplicação. Nesse caso, é soma e subtração no point. Teoricamente, o que você deve fazer aí? Você deve resolver 2 elevado a 103, 102, 101 e chegar lá. Mas é impossível. Por quê? Como é que se resolve 2 elevado a 103? Se resolve 2 vezes 2 e assim vai embora. E aí é um Deus nos acuda, né? Não vai rolar. Então, o que você vai fazer malandramente? Galera, repara uma coisa. Você tem 2 a 103, 2 a 102, 2 a 101, 2 a 100. Beleza? 2 a 100. Você tem isso. Repara, tudo tem 2. Então, você vai usar uma coisa que nós chamamos de fatoração. Fatoração por evidências, coisas todas. Resumindo, o que você vai fazer? Quando for tudo a mesma base, soma e subtração, você vai pegar o menor. Menor é 2 elevado a 100. Você vai botar ele do lado de fora. 2 elevado a 100 vezes. Você pega o menor e bota ele do lado de fora. 2 elevado a 100 vezes. Aí, aqui, galera, a ideia é dividir. Mas como é potência, é só você diminuir. 103 por 100 dá 3. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 3. O 2 vai continuar, tá bom? 2 elevado a 3. Show de bola? Aqui, ó. 102 por 100 menos 100 dá 2. Mais 2 elevado ao quadrado. Tudo bem? 101 menos 100 dá 1. Mais 2. Show de bola que eu estou colocando ele em evidência. Tá bom? E agora, como é que eu vou fazer? Menos, cara, 100 menos 100 dá 0. Ah, vou botar 0 ali? Não, vou botar 1. Porque eu deveria colocar 2 elevado a 0. Só que 2 elevado a 0 é 1. Ok? E aí, a vida está tomando forma, né? Aí, vai ficar como essa brincadeira? Vai ficar 2 elevado a 100 vezes 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 2 ao quadrado é 4, mais 2, menos 1. Beleza? 8 mais 4, 12, mais 2, 14, menos 1, 13. Então, isso é 2 elevado a 100 vezes 13. Beleza? Então, essa conta toda aí, ela é igual a 2 elevado a 100 vezes 13. Deixa eu fazer aqui minha divisória. Essa conta toda aí, ela é igual a 2 elevado a 100 vezes 13. Beleza? 2 elevado a 100 vezes 13. Agora, eu tenho que ver por qual é divisível. Ou seja, você tem a letra A, que é 6. Tem a letra B, que é 10. Tem a letra C, que é 14. A letra D, que é 22. E a letra E, que é 26. Tudo bem? Você tem isso. Cara, você vai ter que pegar e dividir. Aí, você vai fazer. Vem aqui comigo. 2 elevado a 100 vezes 13, dividido por 6. Vem. Quem vai gerar problema... Eita, saiu até do lugar. Quem vai gerar problema para você não será o 2, e sim o 13. Então, qual é o grande lance? O grande lance é você focar em quem eu consigo dividir com 13. Quem vai gerar problema para você não é o 2, e sim o 13. Então, o grande lance é focar. Por exemplo, o 6, eu consigo dividir o 6 com 13? Não. Então, não vai ser divisível. Está fora. O 10, eu consigo dividir? Não. O 14, também não. O 22, também não. Qual é o único? O 26. Por quê? Se eu botar aqui 13 e 26, vai dar 1 em cima, 2 embaixo. E aí, depois eu consigo simplificar. Então, qual é o gabarito? Letra R. Marco V da Vitória. Renata, eu achei essa mais complicada. Mas é mais complicada. Quem disse que ela é mais simples? Não é. Ela é mais complicada. Você tem que ter essa maldade. Mas se liga. Porque ela pega lá na base, né, cara? Faturação. Depois ainda vem com o lance de divisão. Deve ser divisível. Então, bora aprender. Bora para a próxima. Vamos estudar. Próximo. O Brasil é o país onde mais caem raios no mundo. Na última década, a cada três dias, em média, a cada três dias, em média, uma pessoa foi fulminada por um raio. Resvista, veja, blá, blá, blá. Seja f de x uma função polinomial que represente o número de pessoas fulminadas por um raio por um raio no Brasil ao longo de uma década. Então, f de x é o número de pessoas fulminadas. Show? F de x é o número de pessoas fulminadas. E x representa o número de dias. x é o número de dias. Beleza? Considera as informações apresentadas na reportagem acima. Conclui-se que... Ai, meu Deus, ele quer... Qual é a função que representa isso? Quantas pessoas são fulminadas em relação à quantidade de dias? Mas ele fala que é a cada três dias. Sempre que ele falar a cada três dias, você vai pegar... A função vai ser a quantidade, que está ali, o x, divididos por três. Acabou. Por quê? A cada três dias, o período vai ser dividido por três. Começa a contar um, dois, três. Pum. Aí, quatro, cinco, seis. Vai sempre dividindo. Então, você tem que... dividir por três, nesse caso. Então, qual é o gabarito? Letra D, Marco V da Vitória. Caraca, é só isso, Renato. A cada três dias, em média, o x. Pega o x e divide por três. Beleza? Você tem que pegar a quantidade de dias e dividir por três, para chegar a quantas pessoas foram fulminadas. Beleza? Porque é em função do dia. A cada três você vai ter. Tudo bem? Zero trauma e tudo. Vamos à próxima. Legal, né? Vamos à próxima. Os conjuntos P e Q têm P e Q elementos. Então, eles têm P e Q elementos. Respectivamente, com P mais Q igual a 13. Beleza? Opa, vai, vai, vai. P mais Q ficou horrível esse traço. Então, eles têm P e Q elementos com P mais Q igual a 13. Beleza? Sabendo-se que a razão entre o número de subconjuntos de P e o número de subconjuntos de Q é 32. Quanto vale o produto P vezes Q? E você vira, meu Deus! Antes de tudo nessa questão, você precisa saber como encontrar o número de subconjuntos. Você precisa saber isso aqui. Como encontrar o número de subconjuntos de um conjunto. Tá bom? De um conjunto. Antes de tudo, você precisa. Por quê? Se você sabe isso, você mata essa questão. E, sinceramente, se você não sabe, você não vai matar. Não adianta você tentar esperar cair do céu. Cara, vai, chuta e vai fazer outra coisa. Você vai perder a prova inteira. Tá bom? Para você encontrar o número de subconjuntos, como encontrar, é só você fazer 2 elevado a N. Sendo N a quantidade de elementos. Tudo bem? Sempre assim, Renato? Só toda vez. Opa, ficou horrível. Sendo N a quantidade de elementos. Só você fazer assim. Nesse caso, vamos lá. Agora vamos começar a brincadeira. Eu sei que P mais Q é igual a 13. E eu sei que a razão entre o número de subconjuntos de P. Subconjuntos de P. Vou botar SP. Sobre subconjuntos de Q. Essa razão dá 32. E eu sei que eles têm P e Q elementos. Então, vamos lá. Como é que eu faço para achar o número de subconjuntos de P? Eu vou fazer 2 elevado a quantidade de elementos, que é P. Como é que eu faço para achar o número de subconjuntos de Q? Fica 2 elevado a Q. Porque ele tem Q elementos. Se tivesse 2, ficaria 2 ao quadrado e assim vai. Agora, ele diz que a razão de subconjuntos de P e subconjuntos de Q é 32. E aí eu começo a minha diversão. Cara, quem é SP? 2 elevado a P. Então, vou separar. 2 elevado a P. Quem é SQ? 2 elevado a Q. Isso tudo igual a 32. Beleza? E agora? Eu vou deixar a tela aqui. E agora, Renato, o que eu tenho que fazer? Galera, divisão de potência de bases iguais. Como é que eu faço? Eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Então, eu vou fazer a divisória aqui. O que eu tenho que fazer? Repetir a base e subtrair os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a P menos Q igual a 32. Cara, se eu tenho bases iguais, os expoentes são iguais. Então, eu vou fatorar o 32. Se você fatorar o 32, vai dar 2 elevado a 5. E agora que as bases são iguais, os expoentes são iguais. Então, eu tenho que P menos Q é igual a 5. Show? Ai, meu Deus, P menos Q é igual a 5. E você tem aqui que P mais Q é 13. Então, eu vou trazer para cá. P mais Q igual a 13. E aí, eu tenho um sistema. Usa a mulher maravilha, Renato? Precisa não. Quando é mais e menos, o que a gente fala? Soma direto. 1P mais 1P dá 2P. Q menos Q dá 0. 5 mais 3 dá 18. 2 está multiplicando, vai para lá, dividindo. 18 dividido por 2, P vale 9. Beleza? Só que eu preciso achar o Q para achar o produto. Como é que eu vou fazer para achar o Q? Simples. Eu sei que P... Deixa eu abrir aqui um novo slide. E aí, eu tenho espaço. Eu sei que... Vem comigo. Eu sei que P mais Q é igual a 13. E eu sei também que P vale 9. Eu vou substituir aqui, né, filho? Vou substituir, velho. Bora substituir. Vamos lá. Vai ficar como essa brincadeira? Ó, 9 mais Q igual a 13. 9 está somando, vai para lá, diminuindo. Então, é 13 menos 9. Quanto é 13 menos 9? Dá 4. Beleza? Então, o Q vale 4. Logo, o produto P vezes Q, que ele pediu, vai ser 9 vezes 4, que dá 36. Morreu. Está aí. 36. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marca aí o V da vitória. Maravilha? Bem legal essa, né? Bem legal, bem legal, bem legal. Eu acho bem legal essa questão. Tá? Para você não errar mais. Ah, Ctrl, Shift. N. Ah, veio novo. Beleza. Fiz um teste aqui agora. Show de bola. E ó, se você seguir, tudo que eu te ensinei agora, vai acontecer com você a mesma coisa que a Andriele. Estão me ajudando muito a resolver simulados, a entender os problemas. O método MPP é muito bom. O que eu levaria horas para responder com o método, estou resolvendo em instantes. Essa é uma das principais funções do método. Porque tu aprende o passo a passo e o que tu levaria horas que tu resolve em instantes. Saiu o depoimento da Andriele, nosso aluno. E eu espero que o próximo seja você também. E se você quer evoluir ainda mais e continuar a preparação, porque o concurso vai acontecer. Não é porque nós estamos passando por esse momento que você deve parar, cara. Muita gente está parando. E se você continuar nesse momento, você vai estar na frente de milhares de pessoas. Então, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. Tem um convite para você. Aqui embaixo tem um link. Clica nele. Vem assistir uma aula do próprio curso. Vê os casos de sucesso, os bônus que nós preparamos. E eu estou te aguardando nas aulas do curso para a coisa começar a evoluir. Porque tu vai ter o passo a passo. E vai acontecer a mesma coisa com você do que com a Andriele. Beleza? Olha, redes sociais, matemática para passar. Essas são as minhas. E aqui está o matemático para passar. E a nossa mensagem para finalizar. Não importa o quão devagar você vá, desde que você não pare. Cara, tu pode ir devagar, mas não para. Não para. De hipótese alguma, para. Se você parar, vai se arrepender. Então, simbora aprender. Valeu, galera. Pessoal, deixa eu voltar. Estou ficando por aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa aula. E semana que vem estamos de volta. Eu estou te aguardando nas aulas do curso para a mágica começar a acontecer. Um abraço. Até a próxima.